Queridos amigos e irmãos, estamos sempre refletindo sobre a nova paróquia Comunidade de Comunidades e no último programa falávamos da importância que estas comunidades de comunidades consigam a própria autossustentação sem querer se apoiar nas vendas de bebidas alcoólicas e de outras programações que não condizem com a igreja. Há paróquias que já avançaram na organização do dízimo. Outras estão formando a consciência dessa participação. É muito importante, porém, que a implantação do dízimo garanta o seu sentido comunitário. Deus ama de São Paulo a quem dá com alegria. É a alegria de doar com liberdade e consciência de ser sinal, de ser um sinal de partilha. Por isso devemos evitar o sentido de taxa ou mensalidade e a ideia de retribuição, segundo a qual é preciso doar para receber a bênção. Tem muito isso na cabeça. Igualmente devemos cuidar para não exagerar nas campanhas de conscientização, que muitas vezes causam reação negativa, especialmente entre aqueles que estão afastados da comunidade eclesial. A participação financeira na partilha de recursos com a comunidade paroquial deverá ser um processo desencadeado pelas pequenas comunidades que formam seus discípulos missionários. A formação de pequenas comunidades na grande paróquia favorece a subsidiariedade, por meio da qual tudo o que é possível ser feito em termos locais não pode e deve ser delegado a outro nível. Isso garantirá a participação de mais pessoas na vida da comunidade paroquial. Há muito ainda a ser feito em sentido local, para que todos possam sentir-se protagonistas na comunidade cristã. A nossa sociedade vive na interatividade, que é isso. As pessoas participam, opinam e se posicionam sobre diferentes realidades do mundo. A conversão pastoral de que estamos falando exige considerar a importância destes processos participativos de todos os membros da comunidade paroquial. E para desencadear essa participação, é preciso estimular o funcionamento do Conselho de Pastoral Paroquial. O Conselho também de Assuntos Econômicos é determinante para a administração dos bens, para a manutenção, para o planejamento financeiro da paróquia. Esses conselhos são organismos de participação do laicato. Do Conselho de Pastoral Paroquial, nós lembramos que devem fazer parte o coordenador de Conselho de Assuntos Econômicos. É necessário, contudo, haver concordância entre o Conselho Pastoral Paroquial e o Conselho de Assuntos Econômicos. Para isso, ambos os conselhos precisam ser formados por discípulos missionários, por pessoas que participam ativamente da vida da Igreja. Especialmente o Conselho de Assuntos Econômicos não pode ser uma diretoria ocupada apenas com construções e reformas. Não. Os leigos precisam ser apoiados financeiramente em suas comunidades, seja para a realização de cursos, de encontros, seja também para manter a unidade com a diocese, seja para aprofundar o conhecimento de seu serviço pastoral. E para superar uma mentalidade que reduz a administração, a manutenção e construção de bens materiais, é necessário proporcionar formação específica para os membros do Conselho de Assuntos Econômicos. As decisões sobre reformas e construções e o investimento a ser feito na pastoral, na missão e também na formação de pessoas da comunidade, isso será responsabilidade do Conselho de Pastoral Paroquial e sua execução caberá depois ao Conselho de Assuntos Econômicos. Na comunidade de comunidades, não podem ocorrer encontros e reuniões que não visem em última instância a salvação e a reconciliação de todos. A administração dos bens, a manutenção dos espaços, os investimentos e toda a organização da paróquia precisam considerar que ela é igreja que pretende salvar e acolher a todos, especialmente os mais necessitados, com empenho generoso e solidário no investimento de recursos financeiros para a manutenção e qualificação de obras e ações sociais, compromisso irrenunciável de fé autêntica. Paróquias, nós sabemos que são pessoas jurídicas que precisam prestar contas a quem as sustenta e ao Estado brasileiro. Daí, a necessidade do Conselho de Assuntos Econômicos, de uma gestão qualificada e transparente, de acordo com as normas contábeis, a legislação vigente, civil e também canônica. Esse é um dos serviços que pode ser realizado com competência por leigos formados nessas áreas. A questão da manutenção também exige novas posturas. comunidades e paróquias sentem o peso econômico do sustento das estruturas pastorais. Por isso, é preciso desenvolver fundos de solidariedade entre as paróquias da diocese. Por exemplo, paróquias mais antigas e estáveis economicamente têm que partilhar seus recursos com outras comunidades novas para que elas possam crescer e se estabelecer. Por isso, não se trata apenas de uma partilha esporádica, mas de uma forma organizada e permanente de ajuda mútua entre as pequenas comunidades da mesma paróquia, entre as paróquias da diocese e com áreas de missão além fronteiras. Precisamos também repensar a gestão da comunidade parroquial para distribuir melhor o atendimento dos padres, do clero, às paróquias. E essa missão compete ao bispo, junto com o Conselho Presbiteral e os padres de sua diocese, que atuam na pastoral. Há paróquias grandes e novas, acompanhadas por apenas um padre. Há paróquias menores e tradicionais que concentram mais presbíteros. Por isso, é necessário conhecer as demandas e garantir a justa proporcionalidade no atendimento. Esta é uma urgência que faz parte desta conversão pastoral. A comunidade parroquial não pode se separar da vida diocesana. Sua unidade se faz na oração, nos vínculos de pertença e na ação pastoral orgânica e de conjunto. A pastoral precisa ser organizada com outras paróquias vizinhas e com a cidade. O plano diocesano de pastoral permite novas inspirações para a ação e possibilita que cada comunidade mantenha a unidade na diversidade da realidade. Além da solidariedade entre comunidades da paróquia e da diocese, é importante manter vínculos afetivos e efetivos com paróquias diárias missionárias, especialmente nós aqui na região da Amazônia. Nesse sentido, os bispos afirmam que a efetivação de uma igreja comunidade e de comunidades com espírito missionário manifesta-se também na bela experiência das paróquias irmãs dentro e fora da diocese, análoga ao projeto das igrejas irmãs. Há um grande trabalho a ser feito de comunhão, de partilha, de verdadeira solidariedade para que a igreja possa expressar a sua profunda identidade de comunhão e de missão. Que Deus abençoe nossos propósitos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.